Deixa eu mostrar para você a seguinte situação. O delegado Valdir foi escolhido hoje, é o melhor deputado federal do país. Por quê? Por combate à corrupção, por redução de gastos, por frequência na Câmara Federal. Então é o melhor deputado. Agora, é o único mãos limpas. Você pega o candidato Major Araújo, ele tem lá algumas passagens. Você pega o outro candidato, o candidato governador. Veja, ele tem compra de votos em uma eleição em senador Canedo. É esses candidatos que o cidadão quer, que a sociedade quer? Eu acho que a sociedade tem que analisar. Nós vivemos um momento de mudança. Eu sou da linha do doutor Sérgio Moro. Fui duro, fui eu que fiz a pergunta para que o Eduardo Cunha fosse cassado. Fui eu que fui muito incisivo na CPI da Petrobras para combater a corrupção. Então nós vivemos um outro momento político. Nós aprovamos a reforma eleitoral com redução de gastos para evitar o Caixa 2. Então nós avançamos muito. Então o eleitor está numa encosilhada. Ele vai escolher as velhas práticas políticas, as mesmas panelas políticas que dominam Goiás há 20 anos. Uma novidade que é o delegado Valdir. Então, se nós temos pessoas no PR manchadas, tem que ser investigadas, apuradas, presas. Da mesma forma, do outro lado. Então eu penso que o cidadão tem que fazer esse vínculo e olhar efetivamente a competência dos candidatos. O que o candidato tem, nós temos um candidato aí Pinóquio, que prometeu há muito tempo resolver o problema do transporte coletivo, diz que ia acabar, não ia voltar para a eleição e voltou. Outro candidato. Pegue senador Canedo. Nós temos lá, as pessoas estão sem água, sem esgoto.